DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Paredão, tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Que hoje vai ter piseio Já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Toton e Blito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro sem fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro Pra nó dançar Se é piseiro sem fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o folio, só funeiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca piseiro Pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o folio e safoneiro Eita menino Eita meu parceiro Iris Luiz Fábrica dos Sonhos A galera massa do meu Piauí Meu parceiro é um lobo menino Eu já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Toton e Blito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Que hoje vai ter piseiro Já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Toton e Blito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o folio e safoneiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer, joga água no terreiro E toca, 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 puxa o fole e safonei Ei, meu parceiro, Renan do Paredão, Uno do Amor Equipe Os Lobos de Lages, Loja Dona Menina Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma Toma piseiro, menino, piseiro, menino Eita, meu parceiro, Iris Luiz, fábrica dos sonhos E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Davi curto e rapariga fumar cigarro ao contrário Vê se a rua é rua mesmo, mastiga, belha com mel Manda foto pra espelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário Davi curto e rapariga fumar cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga, belha com mel Manda foto pra espelado com três no motel É o sexto, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez É de novo, magnata, menino Sai gravando aí Wesley CDs, avata CD E hoje é sexta-feira, dia de torra O salário da buco de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto pra ex pelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra O salário da buco de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto pra ex pelado com três no motel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Meu parceiro é Linaldo Aleixo de São Paulo Bica tá cedê, ava tá cedê Eita meu parceiro Vitor Meira, essa é sua hein Tamo junto Bica tá cedê Começo a tomar uma dança no piseiro E de repente eu vi, já tava naquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Jeito de safadinha me olhando daquele jeito Começo a tomar uma dança no piseiro E de repente eu vi, já tava naquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Jeito de safadinha me olhando Ela com uma sainha Mexia, mexia na calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Ela com uma sainha Descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Começo a tomar uma dança no piseiro E de repente eu vi, já tava naquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Jeito de safadinha me olhando daquele jeito Começo a tomar uma dança no piseiro Começo a tomar uma dança no piseiro E de repente eu vi, já tava naquele jeito Com dedinho na boca, jogando o cabelo Jeito de safadinha me olhando Ela com uma dança no piseiro Ela com uma sainha Mexia, mexia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rabetão Ela com uma sainha Mexia, mexia mostrando a calcinha Com a mão no paredão Com a mão no paredão E a outra no rabetão Eita, meu parceiro de a farra Olha que eu fui criado assim Desde o tempo de vovô Passou para o meu pai Meu pai me ensinou A não se apaixonar E ser um pegador Viver solto pelo mundo Só fazendo amor Eu fui criado assim Desde o tempo de vovô Passou para o meu pai Meu pai me ensinou A não se apaixonar E ser um pegador Viver solto pelo mundo E só fazendo amor E se é pra pegar Nós pega Se é pra beber Nós bebe Mas é para casar Sai fora me Esquece Se é pra pegar Nós pega Se é pra beber Nós bebe Mas é para se casar Eita, meu parceiro amando e gato Meu parceiro já ouviu divulgações, menino Olha que eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar, ser um pegador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor Eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar, ser um pegador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Sai fora, me esquece Se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Tamo junto, menino e mim Chamou, no vizê Eita, meu parceiro, é de Nearaújo Essa é mais uma do Magnata do Pizzer, hein A fuleração começou, menino Chama aí, Wesley, seu Deus vai gravando, hein Chamou E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco Eita fuleirade, é pra você que fuma viu Vai só levando fumo E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar Deixa de fumar o tabaco Eita é piseiro, né menino que tu quer? Se lascou, toma piseiro seu doidinho Wesley Cedês, Avatar Cedês E no sertão é assim, em dia de vaquejado Nós troca a fazenda, reúne a rapaziada Cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota peneira e gibão Valeu boi, sou vaqueiro de verdade, aqui não deixa pra depois Valeu boi, bota outro boi na pista porque esse aqui já foi Eita meu parceiro Iris Luiz, fábrica dos sonhos E no sertão é assim, em dia de vaquejado E tranca a fazenda, reúne a rapaziada Cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota peneira e gibão No sertão é assim, em dia de vaquejada E tranca a fazenda, reúne a rapaziada Cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota peneira e gibão Valeu boi, sou vaqueiro de verdade, aqui não deixa pra depois Valeu boi, sou matuto de verdade, aqui não deixa Valeu boi, sou vaqueiro de verdade, aqui não deixa pra depois Valeu boi, sou matuto de verdade A galera massa do meu Piauí, meu parceiro é um lobo menino Chama, 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 ê O Wesley ser Deus de milagre Chimbinha da mídia E já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ser grande animação Já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ter a... E na segunda, a Rafaela Na terça, a Isabela Na quarta, a Juliana Na quinta, a Gabriela Na sexta, a Mariana E sabe a curtição Depois da quarentena vai ter aglomeração Na segunda, a Rafaela Na terça, a Isabela Na quarta, a Juliana Na quinta, a Gabriela E sexta, e sexta É, são gordizão, são gordizão Vai aglomeração Chamou, 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 chamou o piseiro Toma, que toma, toma, que toma, que toma É o magnata do piseiro Eu já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ser grande animação Já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ter a E na segunda, a Rafaela Na terça, a Isabela Na quarta, a Juliana Na quinta, a Gabriela E sexta, é Mariana E sabe, é curtição Depois da quarentena vai ter aglomeração E na segunda, a Rafaela Na terça, a Isabela Na quarta, a Juliana Na quinta, a Gabriela Na sexta, a Mariana E sabe, é curtição Depois da quarentena vai ter aglomeração Menino, segura, segura aqui, bota a porta Eita, isso é piseiro de qualidade, hein É o magnata do piseiro Avatar CDs Meu parceiro tem a pisadinha, essa é sua, meu velho Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Era poeira subindo, todo mundo animado Tocando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, povo não contagia E só volta pra casa quando amanhecer o dia Era poeira subindo, todo mundo animado Tocando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, povo não contagia E só volta pra casa quando amanhecer o dia Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Era poeira subindo, todo mundo animado Tocando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, somzão contagia E só volta pra casa quando amanhecer o dia Era poeira subindo, todo mundo animado Tocando a pisadinha, ninguém ficava parado No swing do teclado, povo não contagia E só volta pra casa quando amanhecer o dia Eu tô desesperado, eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Meu parceiro Bruno do Grave, menino, tão junto, hein? Eita, meu parceiro MD, tá longe Meu parceiro Tassis da Cordeão, essa é sua, meu véi Minha amiga é Damila Santos, a Vata CD Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste, seu jeito humilde De quem se perdeu? Lembre bem da nossa história, ficou na memória Tentei relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce fez apaixonar E lembre que eu estou aqui Se precisar de mim, pode me procurar E vou deixar de ser vaqueiro Carvalho de dinheiro, só pra te amar E lembre que eu estou aqui Se precisar de mim, pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Carvalho de dinheiro, só pra te amar Eita, minha esposa Aldenora Silva Meu parceiro Gravisão, menino Meu parceiro Tito Divulgações Sleep Divulgações Menina dos olhos bonitos, cabelos compridos O que aconteceu? Deixo você muito triste, seu jeito humilde De quem se perdeu? Lembre bem da nossa história, ficou na memória Tentei relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce fez apaixonar E lembre que eu estou aqui Se precisar de mim, pode me procurar E vou deixar de ser vaqueiro Carvalho de dinheiro, só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim, pode me procurar E vou deixar de ser vaqueiro Carvalho de dinheiro, só pra te amar Eita, minha vaqueira, mano do meu Brasil Eita, meu parceiro MD Downloads Meu parceiro Ilmar Ferreira Menina é nóis, hein? Avatar CDs Wesley CDs de milagre E tô caindo fora pra um novo amor Pra mim já era, eu sei que tudo acabou E chega não dá mais Quando você partiu Eu fiquei sem chão E do meu lado só restou a solidão E pra me namorar E você machucou meu coração E eu fiquei sozinho nessa solidão Então me diz agora o que é que eu vou fazer Bebi tanta cachaça, sei que vou morrer É muita maldade nesse coração Me traga mais uísque e gelo pra essa mesa Que vou desabafar toda a minha tristeza Na mesa desse bar Ó meu amigo garçom Ó meu amigo garçom Se eu esquecer a conta eu pago depois E vou beber agora que ela se foi Só paro de beber quando ela voltar E tô caindo fora pra um novo amor Pra mim já era, eu sei que tudo acabou E chega não dá mais Quando você partiu O que é que eu vou fazer Bebi tanta cachaça, sei que vou morrer É muita maldade nesse coração Me traga mais uísque e gelo pra essa mesa Que vou desabafar toda a minha tristeza Na mesa desse bar Ó meu amigo garçom Se eu esquecer a conta eu pago depois E vou beber agora que ela se foi Só paro de beber quando ela voltar Ó meu amigo garçom Me traga mais uísque e gelo pra essa mesa E vou desabafar toda a minha tristeza Na mesa desse bar Ó meu amigo garçom Se eu esquecer a conta eu pago depois E vou beber agora que ela se foi Só paro de beber quando ela voltar Eita parei da um forrozeiro menino Tamo junto hein Meu parceiro Vinícius do Grau Meu parceiro Biqueta CDs A roda CD Eita essa composição meu parceiro Ednei Araújo de São Paulo hein Tamo junto meu réi Rasgaê papá Eu fecho os olhos e vejo você Sonhando acordado em um dia de ter As vezes parece que tudo é normal Mas quando fecho os olhos tudo fica real Menina bonita me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita me dê atenção Escute a batida desse coração Se eu fecho os olhos e vejo você Sonhando acordado em um dia de ter As vezes parece que tudo é real Mas quando fecho os olhos tudo fica normal Mandei uma mensagem no seu celular Dizendo I love eu quero te encontrar Meus traços azuis na hora apareceu Mas me bloqueou e nem me respondeu Menina bonita me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita me dê atenção Escuta o tutum desse meu coração Eita meu parceiro é Dindê Araújo hein Acertou de novo papai Aldenora Silva Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás O meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, 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 oh O meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Eita, música apaixonada, se apaixona não, hein É o magnata do Piseiro, seu menino Valorzão pra minha esposa, Aldenora Silva, o nome dela Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás O meu grande amor Que tanto me ajudou Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás O meu grande amor Que tanto me ajudou Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Você é meu amor Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, você me espera Um ano passar depressa Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou E você é meu amor Oh, Andréia, em busca do meu sonho eu vou Toma piseira, apaixonado, apaixona os corações, hein Wesley, cedeus e milagres Sai gravando, cachorrão Eita, piseiro bom, hein? Essa é mais uma nossa Eu tô cansado, esse povo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa, ainda cuido da comida Faço tudo por você Eu tô cansado, esse povo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa, ainda cuido da comida Faço tudo por você E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher, foda-se você E se ela vier e ficar de beber E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber Hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher, foda-se você E se ela vier e ficar de beber E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber E o magnata do piseiro, seu menino Eita, meu parceiro Chimbinha da mídia Arlene Mel Eu tô cansado, esse povo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa, ainda cuido da comida Faço tudo por você Eu tô cansado, esse povo se meter na minha vida E principalmente você Eu lavo o prato, varro, casa, ainda cuido da comida Faço tudo por você E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher, foda-se você E se ela vier e ficar de beber E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber E hoje eu vou beber E não quero nem saber Foda-se a mulher, foda-se você E se ela vier e ficar de beber E hoje eu vou sair de casa E vou lá pro bar beber E aí Flávio C desde Bahia, menino Tamo junto, hein? Eita, meu parceiro Jackson Divulgações Alma de gato nas teclas O que é isso? 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 Obrigado.